Olá, começa mais uma edição do Conexão TV USP, um programa da divisão de comunicação da Escola Superior e Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, produzida pela TV USP local. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito pertinente, que é o motivador de duas campanhas que têm ganhado grande destaque na mídia, não só nacional, mas também internacionalmente. O Brasil é hoje o segundo país com o maior número de casos de ranceníase, perde apenas para a Índia, que tem o maior número de notificações. Anualmente, são registrados cerca de 30 mil novos casos da doença. A título de comparação, só para nós termos uma ideia, é praticamente o mesmo número de casos de HIV e AIDS notificados no Brasil a cada ano. Por conta disso, aqui no país, a Sociedade Brasileira de Rancenologia, uma entidade fundada em 1948, alerta que há uma endemia oculta de ranceníase no país e que os números reais podem chegar de três a cinco vezes àqueles notificados. Por esses e outros motivos, foi criada a campanha Todos contra a Ranceníase, que acontece durante todo o ano, além da campanha Janeiro Roxo, que recebe uma atenção especial no mês de janeiro. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu tenho o prazer de receber o professor doutor Marco Andrei Cipriani Frade, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia, professor da nossa Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, coordenador do Centro de Referência Nacional e Dermatologia Sanitária, com ênfase em ranceníase. Professor Marco, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. e eu já começo perguntando se essas informações estão corretas, esqueci alguma coisa. A senhora acredita que seria importante acrescentarmos algo mais? Não, eu que agradeço. Sim, estão corretas as informações, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre ranceníase para o seu público. Professor, eu queria que o senhor iniciasse o nosso bate-papo falando um pouquinho mais para o nosso público, principalmente para aqueles que não têm tanta familiaridade com a área médica. O que é a ranceníase e como é que ela se caracteriza e qual é o panorama da doença no Brasil e no mundo hoje? A ranceníase é uma doença infecciosa, transmissível, ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium lepre, que tem uma forma bacilar, por isso que a gente vai chamá-lo de bacilo. E esse bacilo, ele tem... o ambiente que ele vive é a bainha dos nossos nervos periféricos, ou seja, são esses nervos periféricos que são responsáveis pela sensibilidade que nós temos em contato com o ambiente. Então, é o que nos faz ser capaz de reconhecer o tato, reconhecer a dor, reconhecer calor. Então, o que acontece? Esse bacilo, ele vive nesses ambientes, nesses filamentos neurais, nesses ramúsculos neurais, e ali vai desenvolver uma reação, essa reação vai se desencadear tanto em sintoma, porque vai ter uma inflamação que está acontecendo no nervo, isso gera sintoma, que são essas áreas de dormência, às vezes formigamento, pinicação, que as pessoas falam muito, além de dores, inclusive, se for uma inflamação muito intensa, isso vai depender de cada paciente, o paciente vai ter muitas dores, incômodos e importantes. Com o passar do tempo, essa área com alteração de sensibilidade vai chamar a atenção do paciente, ele começa a olhar ali com mais cuidado e também pode gerar um fenômeno imunológico, uma reação do organismo, que faz com que a pele comece a mudar de cor. Por isso que a anancenia, às vezes, se apresenta, às vezes, por manchas brancas, bem discretas, ou, às vezes, até mesmo em manchas avermelhadas, placas que se elevam, ou até nódulos, nos casos mais avançados. Então, o que chama muito a atenção para se pensar em anancenias? É a falta de sensibilidade. Então, às vezes, o paciente, nessa determinada... Alguns pacientes chegam para a gente, olha, eu tenho uma área que parece uma moeda, que eu passo a mão e está diferente. Então, é importante que as pessoas se toquem, né? Se observem nesse sentido, se está sentindo toda a superfície cutânea. Um exemplo fácil aí para as pessoas entenderem, às vezes, quando as pessoas perdem a sensibilidade dos pés. Às vezes, o pé não está sentindo o chão como no outro pé, isso tem que pensar em anancenias. Às vezes, o paciente, nas fases mais avançadas, pode usar um calçado com uma pedrinha dentro e ele não perceber. E, muitas das vezes, ele não sente a dor, o tato daquela pedra, e nem a dor que aquela pedra causa. Isso, sim, pode ser anancenias. Então, as pessoas têm que estar atentas nesse aspecto. Por outro lado, Fabiano, complementando, a anancenia, embora mais tardiamente, ela pode acometer a parte motora. Então, às vezes, o paciente, a queixa é, ele não consegue segurar a caneta adequadamente, não consegue segurar a tesoura ou até a própria inchada. Vai perdendo não só a sensibilidade para segurar aquele instrumento, até mesmo de pôr os óculos, de abotoar a camisa. E isso tudo tem que se pensar em anancenias, que são manifestações relacionadas à agressão dos nervos, tanto sensitivos, né? Que a pessoa, às vezes, cirurgião dentista, médico, cirurgião mesmo, que não consegue segurar um instrumento de trabalho, percebe que está sempre caindo. E no corriqueiro, outra dica importante é a perda de calçado, a perda de sandália, os chinelos, né? Esses chinelos que ficam presos nos dedos. O paciente, ele, às vezes, está andando e perde o chinelo, às vezes, nem percebe. Ou seja, eu estou com alteração de sensibilidade, você tem que se pensar em anancenias. E qual é o panorama da doença no Brasil e no mundo hoje, professor? Então, no Brasil, no mundo, vamos começar pelo mundo, o mundo, ele, com a instituição do tratamento, há três, quatro décadas atrás, teve uma redução importante na carga de doença. Entretanto, hoje, faz em torno de 250 mil casos no mundo todo. Sendo que a Índia é responsável pela metade desse número de casos, faz 130 mil casos por ano, e o Brasil faz em torno de 30 mil casos por ano. Então, no mundo houve uma redução, mas ela ainda existe, e no Brasil também houve uma redução, acompanhou isso, porém, ainda fazemos 30 mil casos novos por ano. O que chama a atenção e que a Sociedade Brasileira de Rancenologia bate muito em cima desse aspecto é que, infelizmente, com essa redução, o que aconteceu? As pessoas, os profissionais, os gestores começaram a achar que realmente a doença estava em fase de eliminação. E com isso, aquilo que está terminando, a gente para de se importar com isso. Então, o que aconteceu é que muitos serviços foram fechados, as pessoas, os gestores, diminuíram o número de inserções, principalmente na mídia, para informar sobre a doença. Então, a população deixou de ser informada sobre a doença, sobre sinais e sintomas, e, infelizmente, as escolas também pararam de ensinar, diminuíram e muito o tempo gasto para ensinar rancenias. Então, você tem um profissional que sai hoje despreparado para reconhecer a doença, e você tem uma população que não tem informação sobre os sinais e sintomas da doença. Então, porque isso é um conjunto, né? A população começa a reclamar de determinada doença, se ele escuta informações na mídia sobre ela, ela mesmo leva para o doutor e pergunta, não pode ser rancenias? O que acontece, por exemplo, com a febre amarela que estava esquecida, com o surgimento dos casos, o óbito e aquela questão toda, a própria população começa a indagar, mas eu estou com febre, estou ficando meio amarelado, isso não pode ser febre amarela? E o profissional começa a lidar com essas novas realidades, né? E, às vezes, com novíssimas realidades, como a gente está vendo com o Covid, né? Porque todo mundo começa, porque muita informação sobre a doença, logicamente, os profissionais de saúde acabam tendo que se atualizar, né? Em uma velocidade mais rápida, para dar atenção a esse agravo. Situação essa que nas rancenias, são poucos os gestores que se animam a investir em rancenias, porque ele tem outros problemas mais graves, como a dengue, hoje o Covid, etc. Mas a doença vai se mantendo, infelizmente, na nossa sociedade. Agora, professor, seria correto eu afirmar que é uma doença que aparece predominantemente nas classes menos favorecidas, financeiramente falando? É correto você dizer, porque os nossos números demonstram isso, né? Por que é na classe mais desfavorecida, economicamente mais baixa, que aparece a rancenias? Na verdade, é uma relação com o modo de viver, né? É o habitat vivendo em aglomerado, né? São muitas pessoas vivendo, geralmente, num ambiente muito pequeno, num ambiente que é fechado, isso facilita muito a transmissão do bacilo, que ele se transmite pelas vias aéreas superiores. Então, é na fala, é no espirro, e se isso está nesse ambiente fechado e aglomerado, a transmissão se torna mais fácil. Mas a rancenias, ela não é uma doença exclusiva da classe mais baixa, economicamente falando, né? Então, e acaba que nós temos um preconceito ao inverso, na verdade, porque na população de poder aquisitivo mais alto, esses sintomas neuropáticos, eles se mantêm, às vezes, por mais tempo, e muitas das vezes, por esse preconceito de achar que a doença é exclusiva da faixa pobre, esses pacientes acabam tendo um diagnóstico muito mais tardio do que a população que tem o poder aquisitivo mais baixo e tem acesso à saúde pública, né? Ao SUS, e não é dependente, às vezes, de convênio ou até consultas particulares. Então, eu tenho uma realidade de atender muitos pacientes desse nicho e que eu vejo que, infelizmente, eles chegam para mim num tempo bastante tarde, já depois de 5, 10 anos se queixando por causa dessas manifestações, principalmente neuropáticas, né? de nervos, né? Com câimbras, dores, com distúrbio da qualidade de sono profissional absurdo há mais de 5, 10 anos e, muitas das vezes, os colegas que os atenderam antes nem se pensou em rancenias, né? E, às vezes, até investigou para rancenias, mas, geralmente, esses pacientes que são exclusivamente neurais, os exames são todos negativos e aí o exame é negativo, parou-se de pensar em rancenias, isso faz com que o paciente tenha uma péssima qualidade de vida, mas, infelizmente, chega tarde, às vezes, já com incapacidade instalada e eu vou apenas parar o processo, entretanto, às vezes, os nervos, né? Eu dependo da sorte de cada indivíduo de regenerar esse nervo e a função voltar ao normal, né? O que nós temos... Então, a questão de transmissão em relação com a classe mais desfavorecida é essa questão de viver junto, né? Não é exclusiva a essa classe, a gente precisa abrir essa cabeça nesse sentido para sempre objetivando reconhecer cedo e tratar cedo para que os nervos não sejam afetados definitivamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos, não saia daí, que no segundo mundo do bloco nós falaremos mais sobre a campanha Todos contra Rancenias e a campanha Janeiro Roxo. A gente já volta, não saia daí. Você sabia que o Brasil é o segundo país com mais casos de Rancenias no mundo? A cada ano, são diagnosticados mais de 30 mil doentes. A Rancenias afeta os nervos. O doente não tem sensibilidade ao calor ou frio, ao toque e à dor. A pessoa pode se machucar e não sentir. Rancenias tem cura. Você mesmo pode verificar se tem manchas avermelhadas, esbranquiçadas na pele e procurar uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito em todo o Brasil. Todos contra Rancenias. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Rancenologia. A CIDADE BRASIL de Rancenias. A CIDADE BRASIL de Rancenias. A CIDADE BRASIL de Rancenias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o Conexão TV USP, hoje conversando sobre as campanhas Todos contra a Hanseníase e Janeiro Roxo. Nosso convidado é o professor doutor Marco Andrei Cipriani Frade, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia e docente da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Professor Marco, agora vamos falar um pouquinho sobre a campanha. Como é que nasceu a ideia da campanha Todos contra a Hanseníase, o que motivou e que resultado vocês têm alcançado desde o lançamento da campanha? Então, Fabiano, a campanha Todos contra a Hanseníase surgiu na minha última gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia e a ideia foi através, né, pela assessoria de imprensa, da texto e companhia, e que a minha busca foi tentar buscar uma ação de que pudesse levar informação sobre a Hanseníase. Para isso a gente precisava muito da força da mídia, né? E a Blanche, que é a nossa assessora da Sociedade Brasileira de Hansenologia, ela começou a ter alguns entraves frente à mídia, porque a gente não quer falar sobre doença muito feia e etc. Então, foi uma iniciativa nossa, na época a Blanche teve um papel fundamental nisso, no sentido de criar a campanha Todos contra a Hanseníase para, de uma maneira, né, criou-se um elemento, que é o prof, que é um menino, né, um mascote, com uma informação, para levar a informação de forma mais lúdica, de forma que atraísse mais o público, inclusive a mídia, para divulgar sobre a Hanseníase. Então, foi uma ação bastante interessante e que está se mantendo até hoje, o professor Cláudio Salgado, que é o atual presidente da SBH, ele também encampou a ideia e continua levando a campanha Todos contra a Hanseníase. Eu acho que o maior impacto que a campanha trouxe foi informar, sabe, levar a informação sobre a Hanseníase nas escolas, levar a informação de Hanseníase nas comunidades mais carentes e a mídia, que assumiu muito grande, né, Então, nós temos hoje sistemas enormes divulgando no país inteiro, tem sido colocado na Artesp, por exemplo, nas vias, nas rodovias do estado de São Paulo todo, hoje tem o mês de janeiro roxo, está colocando a campanha Todos contra a Hanseníase. Eu acho que é importante porque fala-se novamente sobre Hanseníase, né, e que mostra que a doença não acabou e se não sabe o que é, o melhor caminho é se informar. E aí acaba passando as vias, né, os sites e as guias de comunicação sobre essa doença que anda bem esquecido. Agora, e com relação ao tratamento, professor, o que nós temos aí de evolução no decorrer dos últimos anos, né, o que o senhor poderia destacar de avanços no tratamento da Hanseníase? Enfim, falar de avanços no tratamento com a Hanseníase, nós temos um grande avanço que foi a poliquimioterapia, só que esse é um avanço que tem 40 anos, né, então hoje nós tratamos com o mesmo esquema terapeuta usando drogas relativamente antigas e que ainda, por sorte, é bastante eficaz para a maioria dos pacientes. Então, é um esquema que é fornecido gratuitamente pela rede, que é fornecido gratuitamente ao Estado brasileiro pela Organização Mundial da Saúde, mas, infelizmente, é apenas um, né, nós temos apenas um esquema e, principalmente, de duas décadas para cá, nós começamos a ter casos de resistência, né, alguns pacientes não respondem tão bem a esse esquema e as opções de substituição são muito poucas, porque não se investe em pesquisa para trabalhar com novos esquemas, novas drogas, né, que é uma realidade também que acontece com as outras doenças negligenciadas, na verdade, né, as doenças, principalmente, as doenças tropicais negligenciadas. A gente observa essa dificuldade de ter atrativo pela indústria para se produzir novas drogas, né, porque acomete uma população, realmente, a população, a maior parte, é carente e também países, né, que são países subdesenvolvidos, então, às vezes, o interesse da indústria, ele não aparece como para outras doenças, cujos medicamentos são mais caros, são mais elaborados e acomete população de maior poder exitivo. Agora, professor, e essa situação de pandemia, né, pela qual nós passamos agora, ela gerou algum impacto na questão das campanhas, na questão dos tratamentos, como é que isso tem funcionado? Ah, isso, sem dúvida, Fabiano, a pandemia, acho que mexeu em vários aspectos e a rancenias não foi diferente. O que aconteceu em relação à rancenias e com a pandemia foi a diminuição de ações de busca ativa, né, a rancenias, ela precisa de ter essas ações continuamente nos serviços, às unidades, levando informação sobre rancenias e, a partir daí, fazendo um trabalho mais ativo para diagnosticar esses casos mais sutis, esses casos mais iniciais, que é o que a gente quer tratar antes que esses pacientes evoluam para situações de incapacidade, situações de perdas neurais importantes. então, provavelmente, nesse ano de 2020, o Brasil fará, talvez, a metade do número de casos que vinha fazendo nos últimos anos, porque as ações foram praticamente proibidas no sentido de diminuição de fluxo dentro das unidades e assim por diante, né, esse é um ponto. Outra coisa, assim, os pacientes, as pessoas estão com medo mesmo de procurar as unidades de saúde pelo risco de pegar COVID, então, essa dormência, essa câmbio, essa dorzinha que eu sinto, ah, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para amanhã, porque o risco de ir na unidade e pegar o COVID, ele não é pequeno, então, é algo que as pessoas também se amedrontaram, não é exclusivo da rancenia, isso aconteceu para outras, outras doenças também. Então, essa é uma situação que a pandemia trouxe para o universo da rancenia. E um outro ponto importante foi que, somado às situações de produção desse esquema de tratamento no mundo, que começou a ter problemas em 2019, a gente começou a ter falhas na produção e na distribuição mundial da droga, e o que aconteceu é que com a pandemia houve um impacto também de transporte, né? O transporte internacional, ele acabou tendo um problema com a questão da pandemia, e isso se somou ao problema que já estava ocorrendo, e parece que teve um outro problema na produção de medicamento na Índia, e que veio a trazer o problema maior que é hoje que nós estamos vivendo, que é a falta de poliquimioterapia, né? Desses antibióticos, dessas cartelas que está faltando nos postos de saúde. Professor, e quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Sociedade Brasileira de Rancenologia, sobre as campanhas, como é que pode proceder? Então, tem o site, o site da Sociedade Brasileira de Rancenologia, que é o www.sbrancenologia.org.br, que as pessoas podem acessar, e tem várias informações sobre a doença, sobre a campanha Todos Contra Rancenias, e as ações sobre o Janeiro Roxo. Falando em Janeiro Roxo, é uma campanha que desde 2016 o Ministério da Saúde tem investido, isso foi uma cobrança também, até mesmo, do movimento de pessoas atingidas pela Rancenias, que é o Mohan, e isso é mundial, no sentido de criar um dia específico para se falar sobre a Rancenias, e aí o Ministério da Saúde à época encampou o mês de janeiro como um mês para falar sobre a Rancenias. Então, como o Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama, por exemplo, a Rancenias ficou com o mês de janeiro, e a cor que eles elegeram na época era o janeiro roxo. Então, isso é interessante, porque, voltando lá no início da nossa entrevista, é trazer informação para a sociedade sobre Rancenias e falar sobre a Rancenias, tirando a doença desse esquecimento que acaba levando a prejuízos maiores para essa população. Inclusive, vou aproveitar aqui a fala do Dr. Marco para falar sobre uma exposição que foi aberta no último dia 15 de janeiro, que é o projeto Histórias Cruzadas, Caladas, Curadas, composta por uma exposição inédita, tem também um site que você vai ver logo mais aqui na base da nossa transmissão, do nosso programa, e que é uma iniciativa do Museu do Instituto Lauro de Souza Lima, lá na cidade de Bauru. Então, no site aí você pode ter mais informações também sobre essa iniciativa que é ligada à questão da história do tratamento da Rancenias. Eu aproveito agora para agradecer, Dr. Marco, muito obrigado por aceitar o nosso convite para investir esse tempo trazendo mais informações para a nossa audiência sobre a questão da Rancenias e o panorama no Brasil e do mundo e sobre o tratamento. Um prazer ter o senhor conosco aqui. Bom, Fabiano, eu que agradeço a oportunidade de falar para o seu público, falar sobre Rancenias e também a instituição por nos dar esse espaço para transmitir informação e informações mais fundamentadas nesse mundo. Nesse momento de tantas fake news é sempre bom o impacto da informação. Eu sempre falo que o preconceito só é destruído se o conceito vir junto. Então, só o conceito destrói o preconceito e esse é o nosso papel informar, saber mais para diagnosticar mais cedo e tratar mais cedo e evitar problemas maiores. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco. Eu conversei com o doutor Marco Andrei Cipriano Ifrade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia, que é também professor da nossa Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Centro de Referência Nacional e Dermatologia Sanitária com ênfase em ranceníase. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP, lembrando que a sua participação é sempre muito importante para nós, então envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau. Ranceníase tem cura. Você mesmo pode verificar se tem manchas avermelhadas, esbranquiçadas na pele e procurar uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito em todo o Brasil. Todos contra a ranceníase. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Rancenologia. da Sociedade Brasileira 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 da Sociedade Brasileira